Beleza, beleza, nobres amigos campeões do meu coração, alô vocês! Obrigadão, meus amigos, por mais uma vez estar aqui para assistir mais este vídeo todinho. Hahaha, aqui do Numismática R Santos, Aldo Santos aqui falando para todos vocês. Meus queridos amigos, não se preocupem que às vezes eu posto um vídeo programado para certo horário, portanto não significa dizer que eu esteja naquele horário online, ok? Mas vocês podem deixar os comentários que eu vou responder, eu respondo, posso demorar um pouquinho, mas eu respondo, porque os vídeos mais atuais eu consigo responder. Agora, os dias anteriores eu não dou conta mais de responder, porque são muitos comentários. Graças a Deus, graças a vocês, o nosso canal está prosperando, está crescendo, isso é muito gratificante. Eu só tenho a agradecer pelo reconhecimento do nosso trabalho. Então, meus queridos, hoje nós vamos falar aqui das moedas das Olimpíadas, conforme vocês veem aqui, este painel. Nós vamos falar destas moedas que tinham uma tendência muito grande de valorização, impulsionadas pelas Olimpíadas que aconteceria lá em Tóquio, no Japão. Porém, não contava com a astúcia das quarentenas e restrições. Sim, que até me parece que fui adiado, não foi? Deixe aí nos comentários alguma informação sobre as Olimpíadas do Japão. Beleza, meus queridos, o certo é que, acontecendo ou não, estas moedas foram impulsionadas sim. E ainda hoje as pessoas procuram muito destas moedas para completar a sua coleção. E neste vídeo de hoje eu vou falar para vocês quanto é que está custando no catálogo e quanto é que está custando mesmo na realidade do dia a dia, das negociações. Lembrando, meus queridos, a minha intenção não é confrontar valores, e sim falar do que é negociado no dia a dia, ok? Os valores de catálogos variam mesmo para mais ou para menos. Também eu vou falar o valor da moeda da bandeira olímpica, dela flor de cunho catalogada, e o valor que é negociado hoje, no presente momento. Então, meus queridos amigos, vamos que vamos, simbora! Meus queridos, na oportunidade das comemorações, ou bem antes, foram lançados álbuns como este aqui, do tema Olimpíadas, para que as pessoas pudessem aguçar, e aí despertar o interesse do colecionismo destas moedas das Olimpíadas. Este álbum aqui só não está completo, porque está faltando a moeda da bandeira olímpica, porém, eu tenho algumas delas ali no estado de MBC. O padrão de coleção destas moedas é meio eclético, porque tem pessoas que colecionam elas no estado de MBC, porém, tem pessoas mais exigentes que colecionam elas no estado de flor de cunho. Beleza, meus queridos, eu vou estar mostrando algumas aqui para vocês. Aqui eu tenho uma coleção completa das moedas das Olimpíadas Rio 2016, flor de cunho, inclusive, com a da bandeira. Estas aqui nunca foram tocadas diretamente pela mão humana, foram retiradas do sachê, através de luvas, e colocadas nestas cápsulas de acrílico. Ainda hoje, dá para se encontrar moedas destas das Olimpíadas em circulação. Bom, hoje não é tão fácil assim, mas dá para encontrar ainda. Ontem mesmo, o Zé do Vale, meu amigo, pegou uma desta aqui, olha, do futebol. Pegou uma, até que tinha um brilho bem bacana ainda, porque não era aqueles MBC escuro, já escurecido, era um MBC que tinha brilho, então era bonito que só. Então, ainda dá, meus amigos, para encontrar moedas desta no meio circulante. Repito, não é tão fácil, mas ainda dá para encontrar. A emissão destas 16 moedas, 17 com a da bandeira olímpica, impulsionou muito o mercado de colecionadores, de itens colecionáveis, porque foram cunhadas várias moedas, tanto desta para nós, para o meio circulante, como aquelas lá, olha, como vocês podem ver aqui, de ouro, de prata. Então, foram confeccionadas várias moedas, inclusive, foram confeccionadas também moedas da bandeira olímpica de prata, e de ouro também. Muita gente pensa que só foi feita mesmo para o meio circulante. Não, a da bandeira foi feita também, de prata e de ouro também. Mas, foi uma emissão somente para colecionadores, não tomou o meio circulante. O que tomou o meio circulante? Foram estas aqui, para nós. Olha só, que bacana. Esta aqui é flor de cunho. Flor de cunho, novíssima, novíssima. Todo o brilho de cunho, não tem ranhuras. O que vocês podem ver aqui, superficial, são ranhuras na cápsula de acrílico, mas na moeda mesmo, não tem. Então, vamos estar falando os valores para vocês? Meus amigos, antes de falar os seus valores, é importante lembrar que foram emitidas um lote destas moedas comemorativas. Em 2014, foi um lote. Em 2015, foram outro lote. Em 2016, outro lote. Então, meus amigos, existe uma certa coerência relacionada ao valor. Por que as moedas que foram tiradas, por exemplo, em 2014, elas têm um pouquinho mais de valor do que as últimas que foram a do boxe, a de natação paralímpica, a do mascote Tom, Vinícius, porque elas já foram mais recentes. Portanto, estas moedas seriam mais baratas. Bem, meus amigos, estas moedas, que foram 14 modalidades e 2 mascotes, o meu catálogo diz que só tem valor para flor de cunho, que seria o valor de 10 reais a unidade para flor de cunho. Porém, a realidade do dia a dia das negociações, eu não sei se foi por causa da quarentena, de restrições, escassez de dinheiro, eu só sei que estas moedas são negociadas entre 5 até 7 reais flor de cunho, meus amigos, flor de cunho. Então, se você tem interesse em adquirir estas moedas flor de cunho, eu acredito que o momento é agora. Não, não venha querer comprar de mim, eu não vendo nada, eu não vendo, não sou vendedor, não vendo moedas, não vendo algo, eu não vendo, ok? Então, o momento seria agora de vocês estarem comprando estas moedas flor de cunho, porque esta coleção completa vai valorizar bastante, viu? Vai valorizar muito, e é porque nem aconteceu as Olimpíadas de Tóquio. Ah, o que é que tem a ver? O que tem a ver é porque desperta nas pessoas. Ué, aconteceu as Olimpíadas aqui também, cadê aquelas moedas que a gente pegava com tanta abundância? Cadê? O pessoal vai despertar mais ainda interesse em colecionar estas nobres aqui, ok? Então, meus amigos, está explicado para vocês, as 16 moedas fora da bandeira, da bandeira eu vou falar já já, as 16 moedas variam de 5 reais até 7 reais. Flor de cunho, meus queridos, flor de cunho, sendo que 5 reais seria das emissões mais recentes, e as de 7 reais seria para as emissões mais anteriores. Agora vamos para o valor desta nobre, desta aristocrata das coleções. Meus queridos, embora o catálogo diga que o valor dela é de 250 reais para flor de cunho, esta não é a realidade que é vendida hoje, porque varia mesmo para mais ou para menos, isso vai depender de vários fatores, e eu acredito que um dos principais fatores hoje em dia é a escassez de dinheiro provocado talvez pela condição do nosso país que todo mundo sabe. Então, olha só, o valor da realidade do dia a dia agora, nestes últimos dias, desta moeda flor de cunho está entre 150 reais, podendo variar um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, mas estaria neste valor, viu meus queridos? neste valor ela flor de cunho, eu falo meus amigos, o que eu tenho visto, o que eu tenho visto, não é especulativo não, é o que eu tenho visto e tenho inclusive comprado também, esta aqui que vocês estão vendo, eu comprei por 130 reais, foi um dos menores valores para esta moeda aqui, nestes últimos dias, assim, foi de um mês atrás, que eu comprei, ouviram? Então, flor de cunho varia, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, do valor de 150 reais, ok? Meus queridos, mas lembrando que uma coleção com todas as moedas no estado de MBC também tem valor, tem valor sim, e eu vejo bastante pessoas nas redes sociais divulgando e conseguindo fechar negócio, conseguindo sim, agora, se for uma, duas ou três, aí fica mais difícil, a não ser que tenha a coincidência desta pessoa ou da pessoa que viu o seu anúncio, está precisando daquela uma, duas ou três que você tem, mas agora, você tente montar uma coleção, pelo menos das 16, sem a da bandeira, tente montar a MBC, aí fica mais bacana de vender, caso seja a sua intenção, de montar para vender, mas se você quiser montar para guardar, para colecionar, ter no seu acervo de coleção, é muito bacana, é prazeroso, e é de um certo modo um investimento, porque estas moedas tendem a se valorizar muito, meus queridos, eu falei da realidade do dia a dia, infelizmente, eu tenho que falar a verdade, ou felizmente, eu tenho que falar a verdade, os valores que rondam estas moedas do dia a dia, não adianta eu dizer, olha, esta moeda vale milhões, vale não sei quantos milhões, vale 200 mil, vale 500 mil, ué, eu não posso dizer isso, que eu vou estar agindo com mentiras, não dá, não dá pra mim fazer isso, então, eu vou falar do que eu vejo, a realidade de valores, hoje, no dia a dia, no presente momento, ok, meus queridos, eu espero que vocês tenham compreendido, e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês, um forte abraço no coração de todos, valeu, meus queridos, abração pra vocês, e eu vou ficando por aqui, campeões, valeu, tchau! Tchau!